A faiana da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez Apresenta meu faiana Boa noite O povo que eu cheguei Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação